De Bem Com o Pão Vai trocando com a gente Vai aqui dizendo Como é que a gente se sente em determinados momentos E aqui está o Marcelo E eu acho isso uma dádiva, Marcelo A gente poder já sentir essa unção de Deus em determinados momentos Que muita gente liga isso com o tempo Não, mas o Marcelo está tão pouquinho tempo na igreja A dádiva de Deus é de graça Aliás, a graça é de graça Deus não cobra nada para dar nem tempo Basta a gente estar disponível para o Senhor E Ele começa a nos derramar o Seu Espírito E assim a gente tem essas ações Em nome do Senhor Jesus Cristo Fazendo aquilo nós como servos e obedecendo a Ele Nós falamos aqui um pouquinho do CD Casamento Já demos aquela palhinha no primeiro bloco CD Casamento Livro Esposo e Modelação CD Família Francisca, conta um pouquinho para nós então desse livro Como é que foi ler o livro Esposo e Modelação Depois de estar chegando na igreja Como disse aqui o Marcelo Olha, hoje o Senhor me toma com um temor danado Que a Francisca deu esse testemunho que o Marcelo complementou Olha, meu marido era diferente Hoje está essa bênção toda aqui Olha aí Também gente boa Marcelo Não sei porque, mas não é, está aí Que joia Conta um pouquinho para nós aí, Francisca Do livro Esposo e Modelação O que você sentiu Lembra de alguma coisa assim do conteúdo Para compartilhar com a gente O que você sentiu de compartilhar aí do livro Esposo e Modelação Então, irmão Assim, o livro Esposo e Modelação Eu tinha um pouco de receio de lê-lo Porque, tipo assim, eu sempre tive uma personalidade muito forte E como desde o início que a gente se conheceu Tipo assim, eu sempre tive a minha vida meio que independente, né Morava sozinha, trabalhava e tal Então, para eu chegar, abrir esse livro Então eu tinha um pouco de receio De saber o que que, né Qual o conteúdo exato Porque muita gente comentava Nossa, lei Esposo e Modelação Sobre a submissão, né Então eu falei, nossa Então o Senhor já vai preparar um ou outro Tipo assim, ele já preparou o nosso casamento Então agora ele vai preparar uma outra etapa para mim, né Porque o Senhor, ele cura a gente Quando ele cura de uma coisa, vem outra Isso que eu estou sentindo, sabe Então acho que chegou a hora da minha submissão Por quê? Porque, tipo assim Eu sempre que o... Eu não tinha esse discernimento Tipo assim, que o meu marido Ele é a autoridade da casa E eu lendo esse livro Deu para entender o seguinte Que Jesus O marido E a esposa Então, tipo assim Por mais, assim, uma coisa Que eu não aceitava muito Por mais que eu visse que meu marido está errado Em alguma situação Mesmo ele sabendo que está errado E eu sabendo que ele está errado Eu não posso questionar Eu tenho que ficar quieta E escutar E auxiliar ele de uma forma Que ele não se magoe, né Que não crie aquele conflito Aquela confusão Então isso para mim É muito duro De aceitar, né Porque eu sempre fui assim Ah, eu quero, eu posso Eu vou fazer e tal, né Então, mas hoje eu vejo que não é isso Então eu estou sentindo Eu estou sentindo muito ainda O Senhor está trabalhando Isso em mim O CD Família também Junto com o Esposo e Modelação É muito bom você escutar É, tipo assim E a submissão hoje eu entendo Que não é ele chegar para mim E mandar em mim Sabe, mandar Francisca, você faz isso Você faz aquilo Porque eu quero assim Eu quero assim Não é isso A submissão é só você obedecer Né Conversar É, e também Uma coisa também que me confortou muito Que o marido também Ele é submisso Ele é submisso a Jesus Né Ele é esposo também Então, olha a responsabilidade Que o Senhor deu para a mulher De auxiliar o marido Que se o marido trabalha muito tempo fora Ele não tem muito tempo de De estar com os filhos Então, a esposa tem que Tomar, tipo assim Tomar a situação de orientar os filhos No caminho de Cristo Porque isso, o Cristo Deixou para o homem fazer Para o marido fazer Né Para o homem levar a sua mulher E os seus dois filhos A igreja Ao culto A estudar a palavra Mas hoje eu entendo que O meu papel de auxiliadora É, tipo assim Quando ele não estiver Eu posso fazer isso por ele, né Pois está auxiliando ele Então, quer dizer É uma responsabilidade Muito grande também Para a mulher Então eu tenho meu papel Também nessa história E, tipo assim E o Senhor Está mostrando para mim Que é um papel bom Né É um papel bom Aquele entendimento que eu tinha De Ah, agora o ego dele Vai crescer Agora ele vai querer mandar em mim tudo E eu não vou conseguir Eu não vou suportar Meu casamento vai acabar Isso eu tinha tudo Isso antes da gente casar Porque até então Eu queria casar Para depois eu ler Esposa e Modelação, né Para, tipo assim Me fortalecer mais, sabe Para eu aceitar mais Mas Há dois dias atrás Eu abri o livro E vi que não é nada disso É tão fácil Você O seu marido chegar do trabalho E você estar bonita Para ele, né Receber ele com carinho É tão fácil Você estar com uma roupa bonita Estar de bem Com a vida, né Porque você fazendo isso Você vai dar paz para ele Ele não vai ter como chegar Já com problemas do trabalho Já fica aquela carga toda Em cima de você Você já quebra isso, né Você já quebra aquele Ah, sabe assim Porque antigamente não Se chegasse com um Eu ia com dois em cima Sabe assim Então o senhor está me Ele está cuidando disso Em mim E tipo assim Eu agradeço muito a Deus Por ele estar me tratando Disso Porque ele me conhece Quem me conhece também Sabe que eu tenho uma pessoa Eu sou Brincalhona e tal Mas eu tenho a minha personalidade Um pouco forte também Devido a esse tempo todo Que a gente passou junto De tribulações também, né E uma coisa, Marcelo Que me chama assim Que eu gostaria muito Assim de falar Era sobre o perdão Por que o perdão? Porque por tudo Que nós passamos Por essa tribulação toda Que não foi Não foi só brigas bobas, não Foi coisas fortes Tipo assim, traições Uma traição no vidro De um casal É muito difícil Para quem já passou Ou quem está passando É muito difícil suportar Tanto para a mulher, né Quanto para o homem Quanto para os filhos Então, Marcelo Eu hoje Só me sinto liberta Desses sentimentos ruins Da amargura Rejeição Mentira Sabe Hoje eu só me sinto liberta Depois que o Senhor Depois que eu entrei nessa igreja Batizei E logo em seguida O Senhor veio em sonho para mim Ele veio em sonho para mim Para liberar o perdão Para o meu marido Foi tão claro esse perdão Que nesse sonho Eu pedia muito para o Senhor O Senhor me liberta Me deixa eu perdoar Por todas as coisas ruins Que meu marido me fez passar Por todas as coisas ruins Que eu fiz ele passar também Devido às circunstâncias Que nós passamos Então Eu pedia muito assim Para Deus, né Aí Deus veio em sonho para mim E tipo assim Deus me mostrou Que esse perdão Eu tinha que liberar para ele Enquanto eu estava viva Porque eu tive um sonho terrível Que ele tinha morrido Estava só aí as crianças Então na hora que eu acordei Acordei desesperada Garrei ele por trás Falei Meu Pai do céu Perdoe ele agora Nunca mais vou sentir esse rancor O Senhor me limpa Me mostrou Eu não tinha conhecimento Nenhum da palavra Porque tipo assim Eu leio a Bíblia Mas assim Se você me perguntar Versículo tal Eu não vou lembrar E Deus me mostra claramente Me mostrou versículos na hora Daí então Marcelo Depois desse dia Eu liberei o perdão Aí no dia seguinte Eu ainda fiquei pensando Meu Deus Será que eu estou limpo Dessa angústia Será que foi Daí eu comecei Marcelo Olha a minha cabeça Repensar tudo O que eu tinha passado Para ver se vinha Aquele sentimento ruim Sabe Aquele sentimento De raiva De ódio De querer ir embora daqui De querer viver Minha vida sozinha Com meus filhos Voltou aquele filme todo Marcelo Eu não senti nada Sabe Eu não senti nada Nada, nada, nada Falei Senhor, obrigada Eu liberei o perdão Para o meu marido De coração Obrigada por seu Ter me limpado Deu testemunho Também nesse dia Porque eu aprendi Também hoje Com as ministrações Do apóstolo Que a gente tem Que falar mesmo A gente tem que dar Testemunho Para edificar os irmãos Que as vezes Os irmãos estão passando Pela mesma situação Que a gente E não acredita Não ter fé Só com o Senhor Só andando junto Com o Senhor Que um casamento Vai dar certo É só com Cristo Não adianta você ter Muito dinheiro Não adianta você ter As melhores roupas Não adianta você ter 400, 500 paras de sapato Isso não adianta Hoje eu tenho certeza Que se não fosse o Senhor Na minha vida E na vida do meu marido E na vida dos meus filhos Eu não estaria aqui hoje Para dar esse testemunho E eu não estaria aqui hoje Junto com o meu marido E os meus filhos Eu vendo meus filhos No culto No dia do meu casamento Se emocionando com a gente Por tantas tribulações Que eles passaram junto com a gente Que a gente O adulto faz a criança sofrer E eu não escondia nada Dos meus filhos mesmo Porque eu queria mais Que eles soubessem mesmo Sabe E eu peço perdão Peço de coração Para os meus filhos Para o meu marido Que hoje eu estou Que hoje o Senhor Está me fazendo uma mulher Uma esposa Uma auxiliadora Hoje eu me considero Uma esposa Casada mesmo Com o meu marido Na fé do Senhor Porque só o Senhor Para fortalecer Um casamento Porque o mundo Que nós vivemos hoje Está muito difícil Né? Está muito difícil Para tudo Para tudo Para tudo E eu vou te falar uma coisa Mesmo a gente vindo na igreja Lendo os materiais Ouvindo administrações O inimigo ainda fica Perturbando A gente tem que vigiar Esposas Vigiem seus maridos Cuidem deles Uma frase que eu gosto muito De ouvir É quando Um irmão fala assim Esposa Ame seu marido Marido Ame a sua esposa Né? Porque é dando O que se recebe Por mais Se ele não der Para mim Ele acerta com Cristo Mas eu quero me doar Para ele Sabe? Hoje eu tenho Esse discernimento Na minha cabeça Então graças a Deus Cada vez que eu escuto Um CD CD família É maravilhoso Abre muito A mente da gente Muito mesmo Muito Eu me edifico mais E eu vejo que a submissão Vai ficando cada vez mais Fácil de lidar com ela É isso aí Que benção Olha aí Então vocês estão vendo aí Como realmente a transformação Do conhecimento Daquilo que o senhor tem trazido Para a gente Transforma E o livro Esposo e Modelação É uma benção Para todas essas coisas E eu acho Marcelo Até que vou dizer uma coisa Se tivesse o livro Marido e Modelação A gente também ficaria assim Hum, sei não Se eu vou ler esse negócio Né? Então eu Compartilhe esse sentimento Da Francisca Assim que a gente olha Esposo e Modelação Né? Leio ou não leio? Né? Por quê? Porque a gente não gosta É natural Assim Não é Não é problema É natural É da nossa natureza A gente não quer ser exortado A gente não quer ser corrigido Né? Porque na verdade Nosso íntimo lá Quando a gente ainda Não tem muita instrução Da humildade Da personalidade Do exemplo de Cristo Da pessoa de Cristo Nas nossas vidas A gente se acha A gente pode estar tudo tortinho Mas a gente se acha Né? Então alguém Ou alguma coisa Dizer pra gente Que a gente Ó Tu não está muito bem não É como assim rapaz Né? Eu sou eu Né? E aí a gente vai Quando vem o livro Esposo e Modelação Ih, agora Se tivesse marido e Modelação A gente também ficaria Né? Agora o esposo e Modelação A esposa olha Sei não se eu vou ler O marido olha Tu tem que ler isso Hein? Ó que tu tem que ler Né? Lê e releio É Se tivesse o marido e Modelação O marido ia dizer Ih, sei não E a esposa E a esposa Tu tem que ler Né? Porque a gente sempre acha Que o problema está no outro Verdade É Dificilmente a gente consegue Dizer assim Não, o problema está em mim Eu que vou me corrigir E a gente vê Aqui a instrução Trazida aí pelos materiais CDs, DVDs Livros Sempre apontando pra gente Né? É Sempre mostrando assim Olha O livro Todos os materiais Como a Bíblia como um todo Ela sempre mostra Dá exemplo das pessoas Mas pra mostrar Nós mesmos Né? Eu sempre vou lá e comparo Muitas vezes a Bíblia Com o espelho Né? Vou lá e começo a ler aquilo Ih, rapaz Tu me vendo ali Tudo Ih Aí esse versículo aqui Pegou, hein? Porque você me olha lá É difícil, né Marcelo? A gente vê Como o irmão já confessou Aqui já deu pra nós Aqui o testemunho Dizendo, olha Hoje eu mudei Tem um temor tremendo do Senhor Porque o Senhor vai lá e me exorta, né? Eu olho a palavra Ele me corrige Ele me coloca num padrão Que eu não tinha antes Né? Como é difícil a gente conseguir ter Esse pensamento de A gente querer se acertar, né Marcelo? Muito difícil É muito difícil Que assim, logo que eu cheguei na igreja Que isso começou a fazer parte da minha vida Eu comecei a achar muito estranho Porque até então eu não tinha temor a nada Eu fazia tudo que dava na cabeça e pronto Aí chegou um determinado momento que Aquilo que eu ia fazer Eu já não conseguia fazer Eu já olhava pra aquela situação Eu falei Mas o que tá acontecendo? Por que eu tô pensando hoje Em não fazer Se não era dessa forma? E aí eu não Bani isso da minha vida, né? Tudo que não Que não era bom pra minha vida Que ia trazer problemas Que não era de Deus Eu Totalmente fora E eu venho seguindo isso Cada dia mais Sempre dentro dessa linha Porque Não adianta Não adianta Eu já tive muita coisa fácil Não adianta Vem fácil Vai fácil Eu acho que O bonito é você conquistar Com teu esforço Você conquistar Com trabalho Com honestidade Sem querer passar ninguém pra trás Sem querer enganar ninguém E Deus prospera Na vida de quem faz isso Deus prospera Eu tenho Olha É certeza que eu tô lhe falando Deus prospera Então assim Eu sou muito grato a Deus hoje Muito grato Ele reformulou a minha vida Ele virou a minha vida De ponta cabeça Hoje eu me vejo Um outro ser humano Eu mesmo Tem hora que eu fico Surpreso comigo mesmo Mas como que pode Hoje eu não Eu não ficar É Atribulado por isso Mas isso não tá me incomodando Mas isso me incomodava tanto Então assim São coisas São mudanças Que se eu for aqui Relatar uma a uma É um caderno É muito São muitas coisas Assim Olha É impressionante É impressionante Que Deus faz Assim E tem hora que eu fico Sem entender Eu fico flutuando É uma coisa Eu não consigo entender É Olha Não sei explicar É a bênção do senhor Aquela unção que desce Olha Por isso que o Marcelo Tá falando aqui pra nós Você tem o CD Paz E o assunto Paz Você também tem aí Quer evangelizar Quer levar Fazer as pessoas Sentindo Isso que o Marcelo Sente hoje A paz Naqueles momentos Que eram extremamente Atribulados e nervosos Tá passando pelo momento Tô tranquilo O momento tá ali O problema Mas eu já não Não lido mais Com aquela tensão toda Eu lido com o problema Com mais paz agora Com mais sobriedade Então tem o CD Boa Nova Que é o número 3 Você também tem lá O assunto Paz Então pra você Que tá evangelizando Quer levar pra alguém Uma dica Ó Quero fazer com que a pessoa lá Que eu sinto que ela tá tensa Tá nervosa Ela possa ganhar uma instrução De Deus E sentir paz em algum momento Já vai ganhar a instrução Através do CD Boa Nova Volume 3 Que tem o assunto Paz Ok E na paz nós estamos aqui Porque vamos ir pro terceiro bloco Nós temos um intervalo aí E voltamos em seguida De bem com o pão